Vamos lá, vamos para mais esse exemplo aqui. Esse exemplo, pessoal, mais uma vez, vai ser interessante a gente passar para a coordenada polar, certo? Então, a gente vai resolver com isso. Ele pede o seguinte, para a gente determinar o volume de um sólido limitado pelo plano z igual a zero e por esse parabolódico. Esse tipo de gráfico aí a gente comentou na primeira aula, que infelizmente não tem vídeo. Aí, eu vou dar uma refrisada como é que a gente faz esse gráfico, mas dá para fazer ele na mão, certo? Não sei se vocês estão lembrados, a gente fez exatamente dessa função aí. Que é o seguinte, vamos lá, vamos só fazer um esboço desse sólido aí que ele está pedindo o volume, certo? É o seguinte, pessoal, aqui a gente representa os planos x, y e z. E uma das limitações do sólido é o plano z igual a zero. Na prática, pessoal, z igual a zero é a altura zero, o que significa plano x, y. Tranquilo aí? Quando você tem todos os pontos que estão na altura zero, é porque eles estão no chão. Está claro? E a gente está considerando o chão, entre aspas, como sendo o plano x, y. Beleza? Então, esse plano aqui, x, y, é o plano z igual a zero, certo? Tudo bem, né? Então, uma das limitações é o z igual a zero. A outra limitação é esse paraboloide aqui. O paraboloide é 1, menos x2, menos y2. De propósito, eu não vou usar software nenhum para construir. A gente vai construir na mão mesmo, entendendo o que a gente está fazendo. Vamos lá. Seguinte, olha, se você quiser saber a interseção dessa região, dessa superfície aí, com o plano zx, pessoal, o que eu tenho que fazer? O plano zx são todos os pontos que tem o y igual a zero. Vocês concordam aí? Então, beleza. Se eu quiser saber a interseção dessa superfície com esse plano, eu pego a superfície e nela eu imponho que o y é zero. Se você fizer isso, aí você vai ter a interseção da superfície com esse plano. Está claro o que eu estou falando aí? De boa? Então, vamos lá fazer isso. Se você impuser que o y é zero nesse paraboloide, pessoal, você vai ficar com z dando igual a 1 menos o x ao quadrado. Todo mundo entendendo aí? Está tranquilo mesmo? Está de boa mesmo, né? Então, tá. Se você pegar esse z igual a 1 menos x2, vocês concordam comigo que isso aí no plano isso é um gráfico de uma parábola? Beleza? Porque é uma palomomial de segundo grau. Nota que a concavidade dela é para baixo, né? Porque o termo que acompanha o x2 é negativo. Na prática, você sabe que é porque a derivada segunda é negativa, né? Beleza? Tá. E observe que se você fizer o x igual a zero, pessoal, o teu z dá igual a 1, não é isso? Então, recapitulando tudo. Isso é uma parábola. Ela tem concavidade para baixo. E se o x for zero, o z é 1. Então, ela passa no ponto de coordenadas 0, 0 e 1. Deu para entender tudo o que eu disse aí? Então, tá. Ela vai passar aqui nesse ponto onde o z é 1, ó. Na prática, esse ponto aqui é o ponto de coordenada 0, 0 e 1, né? Ela tem concavidade para baixo e ela é uma parábola, né? Então, eu posso representá-la mais ou menos assim, né? Todo mundo entendendo, pessoal, hein? Aí eu vou fazer a projeção negativa aqui do eixo x, ó. Para eu escrever a parábola até aqui. Por que eu estou parando aqui, pessoal? Na prática, a parábola continuaria. Mas é porque, lembra que a limitação do sólido não é o z igual a zero? Então, eu estou parando aqui de propósito. Todo mundo entendendo, hein? Porque ele limita o z igual a zero como a limitação inferior desse paraboloide, né? Na hora. É o seguinte. A gente está tentando descobrir a interseção dessa superfície com esse plano zx. Que é essa parede aqui, ó. Aí, essa parede que é o plano zx é um plano que tem a equação y igual a zero. Porque todo ponto que tem y igual a zero está nessa parede. Aí, para eu pegar a interseção daquela superfície com esse plano zx, basta que eu faça y igual a zero na lei de formação da superfície. Aí, se eu fizer y igual a zero, eu fico com z igual a 1 menos x2. Que é justamente essa parábola aí, ó. Que é a interseção dessa parede lateral aí, do plano zx, com o gráfico dessa superfície. Deu para entender, pessoal, isso aí? Vamos lá agora para a interseção com esse plano zy. Se você quiser saber a interseção desse paraboloide com o plano zy, esse plano zy são todos os pontos que tem x igual a zero. Então, tá. Imponha que o x é igual a zero naquele gráfico. Você vai ter o quê, então? Se você impuser que o x é zero ali no gráfico, você vai ter z igual a 1 menos y2. Isso aí é uma parábola semelhante que a gente acabou de concluir, pessoal. É uma parábola que passa lá no 1 do z, né? No ponto zero, zero e um. Ela tem concavidade para baixo. Então, pronto. A parábola é essa aqui, né? Está compreensível, pessoal, hein? Aí ela vai até o zero também, né? Porque ele limitou no z igual a zero. Deu para entender, hein? Beleza. Então, a gente tem uma perspectiva tridimensional desse paraboloide. Ele é esse aqui, ó. Beleza? Esse é o sólido, pessoal, que ele quer que você calcule o volume. Está dando certo? Aí, olha. Perceba que a parte de baixo desse sólido é o quê? É um círculo, né? Por isso que a gente vai preferir trabalhar com coordenada polar. Deu para entender, pessoal? O que lá é? Aí é o seguinte, olha. Para eu saber que círculo é esse, pessoal, vocês concordam que esse círculo aqui são os pontos do paraboloide que tem z igual a zero. Aí vão estar no círculo, né? Porque se eu pegar os pontos do paraboloide que estão no chão, né? Estão no plano x, y, é porque eles têm z igual a zero. Certinho? Todo mundo entendendo? Tranquilo. Então, tá. Eu vou pegar esse equacionamento e fazer z igual a zero. Se você fizer isso, aí você fica com o seguinte, ó. Tu fica com zero dando igual a 1 menos x2 menos y2. Que na prática vai ser x2 mais y2 igual a 1. Então, isso que está aqui embaixo, pessoal, na prática é um círculo de raio 1. Tudo certo aí? Todo mundo entendendo? Beleza? Tranquilo. Então, tá. Aí é o seguinte, olha. Eu sei que esse sólido, a parte de baixo dele é esse círculo de raio 1. Se você for representar esse círculo de raio 1 utilizando coordenadas polares, pessoal, você pode dizer que o r aí dos pontos que estão dentro desse círculo varia de quanto até quanto? Zero a 1. Zero a 1, não é isso? Porque é um círculo de raio 1. Ele está dando uma volta completa aí? Tá, né? Então, o θ varia de... Zero a 2 pi. Tranquilo aí? Se você for ser bem formal aqui e quiser se chamar esse conjunto aí de r, aí você pode formalizar direitinho dizendo que o r são todos os pontos da forma r e θ pertencentes ao r2, tais que o r varia de zero a 1 e o θ varia de... zero a 2 pi. Tranquilo aí? Tá bem formalizadozinho. Essa é a região r aqui de baixo, que é o círculo. Tranquilo, pessoal? Aí, beleza? Tá. Então, olha, basicamente, a gente tem uma região r aqui embaixo, então eu vou tentar fazer o volume por meio da integral dupla dessa região r. E quem é que está aqui em cima, pessoal? Quem está aí em cima não é o z? Aí o z na prática é quem? O z de xy. Essa função aí, 1 menos x2 menos y2. Todo mundo entendendo isso aí? Então, essa é a função que está lá em cima. Então, a gente tem que fazer o cálculo aí dessa integral dupla onde a região de baixo é o círculo. Então, o que a gente tem que fazer lá? Trocar os limites de integração, né? Onde tem x, eu vou botar r cosseno. Onde tem y, eu vou botar r seno. E eu tenho que lembrar que tem um fator de correção a mais quando a gente passa para a coordenada polar que é aquele rzinho. Todo mundo entendendo tudo, pessoal? Beleza mesmo? Então tá, vamos lá. Aqui a gente vai ter integral de 0 a 1, integral de 0 a 2 pi, 1, menos Esse x aqui, pessoal, eu vou trocar por r cosseno e o y eu vou trocar por r seno, né? Beleza? É o r seno que eu coloquei tudo dentro do parênteses. Aí sim, perfeito. É r, né? Agora. Aí aqui, é... Na ordem que está aqui, pessoal, eu tenho dθ e dr. Pode ir para frente, pessoal. Agora todo mundo entendeu a montagem. Eu acho que você montar o sólido e os limites de integração é a parte mais complicada da questão. Agora é só conta mesmo. Tranquilo aí? Vamos lá, então. Isso aqui vai ficar integral de 0 até 1, integral de 0 a 2 pi. Aqui você vai ter 1 menos r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ menos r ao quadrado seno ao quadrado de θ vezes r dθ dr. Aí isso aqui vai ficar integral de 0 até 1, integral de 0 a 2 pi. Aqui observe o seguinte, você pode colocar 1 menos, se você puser... Ainda não distribui esse r ainda não. Se você puser o r2 em evidência, pessoal, nesses dois termos, observe aí que você vai ficar com cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Vocês conseguiram perceber isso aí? De novo, ponha menos r em evidência nesses dois termos, nesse e nesse. Tranquilo? Aí como é que você sabe o que fica dentro do parêntese? Você pega o termo que está fora e divide pelo termo que você colocou em evidência. Se você pega esse termo aqui e divide por esse, você vai cancelar os menos r². Aí veio o cosseno ao quadrado aqui para dentro. Aí se você pegar o outro termo e dividir pelo termo que você colocou em evidência, você vai cancelar o menos r² com o menos r². Aí veio o mais seno ao quadrado aqui para dentro. Por que eu fiz isso? É porque seno ao quadrado mais coseno ao quadrado é 1. Tranquilo, aí vai facilitar as contas aí pra frente Todo mundo entendendo, pessoal, mesmo? Lé Então tá, aqui vai ficar a integral de 0 até 1 Integral de 0 a 2π 1 menos Aqui fica só r², não é isso? Porque isso aqui é 1, né? Aí aqui fica r dθ dr Aí vai ficar a integral de 0 até 1 Integral de 0 até 2π Se você distribuir esse r aqui, você vai ficar com r Menos r³ Vezes o dθ vezes dr Nota que em relação a θ, pessoal, isso é constante Então pode sair de dentro da integral Beleza, né? Aí aqui vai ficar a integral de 0 até 1 Do lado de fora, você tem r Menos r³ E aqui você vai ficar com a integral de dθ De 0 a 2π, né? Vezes o dr Essa é a integral aqui da θ, né? De 0 a 2π dá 2π Então esse 2π sai da integral Todo mundo entendeu tudo que eu falei agora? Pode ir, né? Vamos nós, então Vai ficar 2π do lado de fora da integral, né? Essa integral vai dar igual a 2π É isso que eu tô dizendo Porque a integral da θ Aí o θ varia de 0 a 2π Se você substituir o θ por 2π Dá só o 2π que sai da integral Tudo bem, pessoal, aí? Beleza mesmo, né? Filé, né? Então lá Continuando aqui A gente tem a integral de 0 até 1 r menos r³ Vezes o dr Tá, aí essa integral aí, então Vai dar 2π Vezes Integrando, pessoal Você tem r² sobre 2 Menos r4 sobre 4 Variando de 0 até 1 Aí aqui a gente vai ter 2π Multiplicado por 1 meio Menos 1 quarto Colocando isso aí em termos de uma fração só A gente tem 4 como MMC 4 dividido por 2 é 2 Vezes 1 é 2 Menos 4 dividido por 4 é 1 Vezes 1 é 1 Então dá 1 quarto aí Então na prática Vai dar π sobre 2, não é isso? Aí já que isso aí é um volume, pessoal Vou colocar a unidade de Volume Aí isso aí representa o volume daquele sólido Que em cima é um paraboloide E aqui embaixo tá cortado pelo plano Z igual a 0 Tá dando certo aí? Podia ser uma peça Podia ser uma força Todo mundo entendendo? Beleza, né?